Música Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro Momento São Joana de Anjos Um programa que trará a você as lições da espiritualidade Produção e apresentação Maria de Fátima Miranda Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro Estamos retornando ao nosso encontro semanal Para o estudo da obra O Homem Integral Da Joana de Anjos, através do médio de Valdeira Franco Na companhia dos amigos Eduardo Araújo, muita paz a todos Carlos Alberto Ferreira, um abraço e muita paz a todos Agradecidos a Jesus pela semana, pelas lições, pelas oportunidades Pedindo por aqueles que enfrentaram situações que nós desconhecemos E que foram dolorosas Nós vamos retomar o nosso estudo no capítulo 6 Falando da maturidade psicológica Justamente no tema A reconquista da identidade A partir do 19º parágrafo Eduardo? Então vamos lá, dar continuidade ao nosso estudo Diz Joana de Anjos Deste modo, o indivíduo tem o dever de enfrentar-se De descobrir qual é a sua identidade E acima de tudo, aceitar-se A aceitação faz parte do amadurecimento íntimo No qual os inestimáveis bens da vida Assomam a consciência Que passa a utilizá-los com sabedoria Engrandecendo-se na razão direta Que os multiplica Já vale a pena aqui a gente parar Porque essa questão da aceitação É uma questão aí Fundamental Para todos nós Que estamos em busca Dessa maturidade psicológica Conforme o tópico que estamos estudando Aqui com Joana de Anjos Quando nós não nos aceitamos E eu vejo muito isso Hoje em dia Até atendendo jovens Eu vejo jovens falando que São burros São feios São incapazes Um pensamento muito pessimista Sobre si mesmos Uma insegurança emocional Fortíssima E isso tem levado muitos jovens Também a Processos de depressão Busca pelas drogas Lícitas ou ilícitas E tudo isso Em decorrência Dessa baixa estima Que está associada A essa não aceitação De si mesmo São espíritos Muito inseguros Eu falo de jovens Mas Com certeza Muitas pessoas Estão aí nos acompanhando Agora Nos escutando E estão Se identificando Com essa questão Porque não se aceitam E a gente sabe Que somos espíritos Imperfeitos Quando nós estudamos Lá o livro dos espíritos A partir da questão Sem Na escala espírita Não há dúvida De que a grande maioria De nós Encarnados na terra Somos espíritos Imperfeitos Temos sim Muitas dificuldades Mas isso não quer dizer Que a gente Tenha que Colocar-se Numa posição De não aceitação A si mesmo De má vontade Consigo mesmo Devemos acreditar Ao contrário Que estamos Em processo De evolução Estamos no caminho Do crescimento espiritual Com dificuldades Sim Mas com todas As possibilidades De melhorarmos Diz o espírito Emano No livro Pão Nosso Psicografia de Chico Xavier A mensagem De número 101 O título Resiste a tentação Emano coloca lá Claramente De que Contra o nosso Anseio de claridade Que hoje temos Existem milênios Em que nós Nos comprazíamos Nas sombras No mal Então as lutas São mais do que naturais Temos milênios De sombra Versus Um anseio De claridade Mas conforme Asevera o espírito De verdade Allan Kardec Em um evangelho Segundo o espiritismo Reconhece o verdadeiro Espírita Pela sua transformação Moral E pelos esforços Que empreende Para domar As suas más inclinações Então A melhor maneira De buscarmos Essa auto aceitação É entendermos A nossa condição Espiritual De espíritos Ainda imperfeitos Que erram Mas entender Que também Temos todas as Possibilidades Através deste esforço Que o Espírito de Verdade Coloca Allan Kardec Através deste esforço Diário Na nossa conduta Nos nossos pensamentos Nos nossos atos Nas nossas palavras De nos tornarmos Pessoas melhores Precisamos Aprender a nos amar A nos aceitar Como nós somos Não passivamente Mas de forma A buscarmos Sempre melhorar Conforme disse Jesus Não podemos amar Ao próximo Se não amarmos A nós mesmos Não é isso Maria de Fátima Miranda Sim No parágrafo anterior Ela está justamente Falando Sobre os insucessos E preocupações Durante essa jornada Evolutiva Que são inevitáveis E são esses Insucessos E preocupações Que dão A verdadeira dimensão Do que significa Lutar Competir Estar vivo Lembrando que Esse competir aqui É no sentido pessoal Né Essa competição Do homem velho Com o homem novo Que nesse caso É o homem novo Conquistando o homem velho Para que As emoções Possam ir Tomando um rumo De ajuste De paz E ela diz Desse modo O indivíduo Tem o dever De enfrentar-se De descobrir Qual é a sua identidade E acima de tudo Aceitar-se Aí nós vamos Observar Que nós fomos Eu não costumo Usar a palavra Educado Quando eu falo Para isso não Eu costumo dizer Que nós fomos Condicionados Nós fomos Treinados Para concordar Com tudo Né Nós fomos Orientados A uma subserviência Em muitas situações E tudo isso Veio não por má fé Daqueles que tinham A responsabilidade De nos acolher Mas por imaturidade Deles também Né Se para nós Hoje em dia É um desafio Para os nossos pais Para os nossos avós Em dimensão diferente Foram lutas Até Que nós nem conseguimos Imaginar Porque já pegamos Muita coisa Trabalhada A cada encarnação Aqueles que vêm Antes de nós Vão aparando arestas Socialmente Ainda que pareça Por fora que está Tudo um caos Mas não é assim Mas nós vamos Observar A palavra que eu não ia usar Era educação Porque educar Eu vejo a palavra educar Como algo que tende Sempre para o melhor Ah, fulano é mal educado Então não foi educado Não existe má educação Existe deseducação E essa deseducação Não foi feita Com a forma intencional De prejudicar É porque aqueles Que eram os nossos educadores Eles também precisavam De amparo Eles traziam desfalques Emocionais Psicológicos Sociais Aí nós compreendemos A função do consolador Sob a base Do evangelho de Jesus Que abriu portas Para obras Como essa da Joana Que vem falar Do ser humano Interiormente Porque quando Jesus Nos convida a perdoar Nos convida A dar testemunho Da verdade Ele deixou a base ali O evangelho do Cristo Serão muitos séculos Adiante Para que nós venhamos Sentir em profundidade Compreendendo a dimensão dele Ele é a base elementar Da evolução do homem Na terra Então vieram obras Como essa Nos convidar Esse autoconhecimento E é interessante Porque 400 anos Antes do Cristo Aproximadamente Sócrates na Grécia Já refletia Aquelas palavras No oráculo de Delfos Homem conhece De ti mesmo Que a palavra Não é de Sócrates A palavra está No oráculo de Delfos E ela tem uma complementação Inclusive Não é? E Jesus Sócrates Precursor Do cristianismo Do espiritismo Jesus vem Traz a lei de amor Porque essa lei de amor É fundamental Para essa aceitação E nós passamos A viver o evangelho De Jesus Achando que A lei de amor Do Cristo É uma pílula Que a gente ia tomar Ou uma formatação Que alguém ia nos impor E já ia sair amando E não é Aí vem o consolador Nos falando Do ser espiritual Que nós somos Reformulando nossos valores No ajuste do bem Então o pai Que tem compreensão Da doutrina espírita Ele hoje Agasalha o filho No colo No seio doméstico Na família No lar Buscando recursos De dignidade humana A moradia A escola A saúde O lazer Preparando ele Para a dignidade Do trabalho Mais tarde Mas ele Já tem uma compreensão Pelo menos É o que nós Idealizamos Que os pais Se compreendem Espiritismo Já tem essa ideação De que o filho Veio até ele Para ser trabalhado E amparado E orientado Para vencer O mundo E aí nós Compreendemos Jesus No mundo Passareis por tribulações Mas tem de bom ânimo Eu venci o mundo Olha só O governador do planeta Vem à terra Veste um corpo de carne E escolhe uma realidade social Onde todos pensavam Que o Messias Viria num lar Abastado No movimento judaico E ele vem Filho de um artesão De um antecelã Porque Maria Trabalhava no TEA E era um mestre Que era dona de casa E era ela Que estudava com ele A Torá Aí nós vamos observar A maior lição Mostrando Que os pais Têm que Buscar cada vez mais A dignidade Do bem-estar social Isso é também A dignidade humana Agora tem que saber Que o filho Veio não para Vencer no mundo E ingenuamente Nós encontramos Aquela mãe Tipo assim Eu lembro que Há muito tempo Num estudo com Raul Teixeira Ele fazendo abordagens Assim no humildade e amor Ele dizendo Às vezes Quando a mãe Sabe que está grávida Aí vai vir a outra Doutora Está tudo direitinho Está tudo no lugar Já fica feliz O ser é perfeito Mas se precisar De uma lição Vai levar um tom E vai ficar paralítico Numa certa altura da vida Se for necessidade Daquele ser Mas aí vem a primeira vitória Está bem formadinho Está tudo ok O bebê nasce Está tudo bonitinho Aí ela quer que ele seja Mais fortinho E é natural Porque isso é cuidado E ela fica Apresentando o troféu dela Porque para uma mãe Um filho É um troféu É algo que fala Das entranhas dela Que fala do ideal Pessoal dela também Mas quando nós somos cristãos Não podemos esquecer Que mesmo saindo O corpinho saindo Das entranhas dos pais Ali é um espírito Que não procede Do espírito dos pais E que tem uma proposta De serviço ao pai Jesus nos dá Essa lição na infância Aos 12 anos Maria procurando Meu filho Ah, mas eu estava cuidando Das coisas do meu pai E aí nós vamos observar Que a criança vai para a escola E a mãe quer ver as notas Ah, ela quer que ele estude E de preferência Que ele tire boas notas Se for possível Que seja o primeiro da sala Né? E é inconsciente Que ela vai idealizando Para ele Os primeiros lugares do mundo É que nem Salomé Pedindo a Jesus Para colocar João e Tiago Um no lado direito Outro no lado esquerdo E isso não está errado Mas hoje Quando a gente começa a ver A realidade que nós vivemos Uma sociedade caótica Com tantos recursos materiais Nós não viemos aqui Para vencer no mundo Vencer no mundo É natural O processo De um estágio De maturidade De estudo De esforço Que os pais devem incentivar Não é? Mas sabendo Que o filho dele Veio Para vivenciar lições No mundo Dando exemplos De dignidade Daquele a quem nós Devemos servir Foi o que nos lembramos Aqui enquanto Estávamos falando Que essa falta De aceitação Ela já fica Mais complicada Porque foram vários Condicionamentos Você buscando por fora Então você não se percebe Quando você tem que parar Para olhar internamente Aí fica muito complicado É Eu estou aqui lembrando Daquela passagem de Jesus Quando ele fala assim Se quiser me seguir Negue-se a si mesmo E a gente fica pensando Essa questão Do negar-se a si mesmo E aqui a gente vai ver Ela dizendo para nós Deste modo O indivíduo tem o dever De enfrentar-se Ao negar-se a si mesmo Enfrentar-se Descobrir Qual é a sua identidade Acima de tudo Aceitar-se Só que a aceitação No sentido Aqui Que o Joana Dias fala É você Aceitar Né O que você Realmente É Né As suas dificuldades Nesse sentido Por isso que ela vai falar Em amadurecimento Né Porque a gente Quando amadurece É quando nós vamos ter A devida compreensão Sobre essas questões Que são ainda Uns problemas nossos Para serem resolvidos Entendeu Então É que ela diz assim Então Você aceita Mas não Pare Porque essa aceitação Não é aquela que vai dizer assim Ah eu sou assim Então Eu me aceito dessa forma E Não é acomodação Aceitação não é acomodação A palavra certa Não é acomodar-se É aceitar E aí Você Vai Pelo dinamismo Da lei Da lei de progresso Você vai Empreender Esforços De Melhoria Tá Esse é o verdadeiro sentido Então A partir do momento Porque a gente fala muito Em conhecimento de si mesmo Mas conhecimento de si mesmo É muito difícil Não é fácil não Conhecer a si mesmo A lupa Ajustar a lupa Não é fácil não É Eu me lembro uma vez Até Um companheiro Que fazia uma palestra Ele dizia assim Conselho É mais fácil Você dar um conselho Porque você dá Para o outro fazer Então É fácil Agora Conhecer a si mesmo Isso aí Não é fácil não Se identificar Se perceber Não é É Você identificar Né Esses processos difíceis Que você carrega E aí Eu vou lembrando Quando Jesus fala assim Ó Você quer me seguir Então Negue-se a si mesmo Ou seja Negue-se O teu egoísmo Negue-se O teu orgulho O teu interesse pessoal Negue-se a si mesmo Ou seja Mas a partir do momento Que você vai se negar A si mesmo Você vai aceitar Essas coisas Porque eu sou assim Eu vou começar A fazer um esforço Para Uma melhoria É o que aconteceu Com os apóstolos Qual o apóstolo De Jesus Que já era um espírito puro Né Não tinha E todos eles Tiveram que negar Se a si mesmo Sim É Aquele que estava Mais amadurecido Apesar de ser mais jovem Teve o grande testemunho Porque A gente fica imaginando Você falou agora Eu estava lembrando Que o grande testemunho Para João Foi estar na cruz com Cristo Então Né Quando todos Não tinham maturidade emocional Para estar E João Eu acho que ali Ele consolidou Aquela encarnação dele De Sabe De ser um com Cristo João já saiu dali Quando Jesus estava na cruz Ele já era um com ele Gente Muito bom E nós vamos ver Depois Esses mesmos homens Né Que tinham tantas dificuldades Também Né Esses mesmos homens De após A O desencarne Do Do Cristo Né Eles Foram Os que levaram O evangelho A casa do caminho Entendeu Então já Mais amadurecido Aqueles espíritos Né E mais consolidado Já Aquela questão Então você vai ver Pedro Que curava A sombra de Pedro Que curava Botava aquele Pessoal todo Enfileirado Aqueles enfermos todos E em Jerusalém Pegava aqueles que estavam Com problemas mentais Que eles e tal Traziam Levavam pra lá E botavam naquelas fileiras ali E a sombra de Pedro Aonde tocasse Mas tudo isso Foi um processo Ardo De amadurecimento Só Pedro sabe Como foi ardo Né Você está ouvindo O programa Momentos com a Joana Né Na companhia do Eduardo Araújo Carlos Alberto Ferreira Estudando o homem integral No capítulo 6 É E o tópico que nós estamos estudando É a reconquista da identidade E ainda falando sobre a questão Da aceitação Porque é um tema Muito importante Poderíamos ficar aqui Até vários programas Falando sobre isso Eu lembrei de Maria Madalena No encontro dela com Jesus Também Está descrito lá no livro Boa Nova Médio Francisco Canto Xavier Pelo espírito Humberto de Campos Vou ler só uns trechinhos Mostrando como Madalena Que é um espírito Grandioso pra todos nós Por tudo que representou Foi aquela que primeiro Viu Jesus Após o seu desencarne Mas esse encontro Pra ela foi decisivo E ela chega mostrando Claramente Que ela tinha Dificuldade de aceitação Ela fala com Jesus O seguinte Senhor Ouvi a vossa palavra Consoladora E venho ao vosso encontro Isso foi na casa De Simão Pedro Que ela foi procurar Jesus Tendes a clarividência Do céu E podeis adivinhar Como tenho vivido Sou uma filha do pecado Então quando ela se coloca Como uma filha do pecado A gente já vê que ela não se aceitava Ela tinha dificuldade em lidar Com essa realidade Com as lutas que ela enfrentava E ela continua falando com Cristo Todos me condenam Entretanto Mestre Observai como tenho sede Do verdadeiro amor A minha existência Como todos os prazeres Tem sido estéreo E amargurada As primeiras lágrimas Borbulharam dos olhos Enquanto Jesus A contemplava Com bondade infinita Ele sabia bem Para quem ele estava olhando Ela porém continuou Ouvi O vosso amoroso convite Ao evangelho Desejava ser Das vossas ovelhas Mas será que Deus Me aceitaria? Olha que interessante Ela pergunta a Jesus Se Deus a aceitaria Na verdade Ela não se aceitava Mas com aquela ideia Religiosa da época Ela pensou Como é que Deus vai aceitar A mim Uma pecadora Deus a aceitaria O problema é que Ela não se aceitava Ela ainda não se conhecia E aí Jesus vai ajudá-la Nesse processo de Autoconhecimento Autodescobrimento Como diria Joana de Anjos E de aceitação Então Jesus O profeta Nazareno Fitoa internecido Sondando as profundezas De seu pensamento E respondeu bondoso Maria Levanta os olhos Para o céu Assim a gente pode pegar Exatamente o que Jesus Vai dizer para Maria Agora E trazer para a gente As palavras Foram para ela Mas vale para todos nós Maria Levanta os olhos Para o céu E regozija-te No caminho Porque escutaste A boa nova Do reino E Deus te abençoa As alegrias Acaso Poderias pensar Que alguém no mundo Estivesse condenado Ao pecado eterno Onde é então O amor de nosso pai E ele vai fazer Uma comparação agora Muito interessante Sobre nós Seres humanos Ele fala Nunca viste A primavera Dar flores Sobre uma casa Em ruínas As ruínas São as criaturas Humanas Porém as flores São as esperanças Em Deus Quer dizer Somos uma casa Em ruína Mas mesmo nessa casa Em ruína Nascem flores Ah Você tem de ser feliz É E continua Jesus Conversando com Madalena Sobre todas as falências E desventuras Próprias do homem As bênçãos paternais De Deus Descem E chamam Sentes hoje Esse novo sol A iluminar-te O destino Caminha agora Sob a sua luz Porque o amor Cobre A multidão De pecados Poderia ficar lendo aqui Porque é Simplesmente maravilhoso Mas eu acho que Recomendo aí Que vocês procurem O livro Boa Nova Do médium Francisco Canto Xavier E Lá O capítulo Sobre Maria Madalena Vocês podem inclusive Conseguir isso Na internet mesmo Sim Mas está aí Nem Madalena Se aceitava Carlos Alberto E você Você viu Uma coisa interessante Às vezes O dia Está lindo Um sol Um céu De brigadeiro As árvores Verdinhas Aquela beleza De você Respirar Mas nós estamos Cinzentos O inverno Interior Estamos Com muitas dificuldades Então como nós Estamos por dentro Isso é que vai Mostrar pra gente O resultado Desse dia Que o dia Maravilha O sol está brilhando Está tudo Tudo bem Tudo perfeito Vamos dizer Vamos dizer assim Mas nós não estamos Por vários fatores Pelas nossas próprias Dificuldades Do qual muitas coisas Que também nós não aceitamos Nos revoltamos Nos inconformamos Com muita coisa Entendeu Maria de Madalena Quem Estudar A vida Dela Né Nós vamos ver Que antes Desse conhecimento Com o Cristo Maria Se deparar Com o Cristo Maria foi uma mulher Que também sofreu muito Como uma mulher Como as mulheres Naquela época Né Sofriam muito Nas suas condições Ainda de segundo plano Né Vamos dizer assim Com relação Aos homens Então Maria Madalena Ela tem uma história De vida Muito difícil Muito triste Então por isso Que eu vejo nela Uma das maiores Transformações Do Evangelho Sem dúvida nenhuma Estamos chegando Ao final Do nosso programa De hoje Agradecendo a Jesus Pela oportunidade Né E pedindo Por cada um Dos ouvintes Que tão generosamente Abriu A porta Da casa material Da casa emocional Que eles possam Colher No íntimo De si mesmo As vibrações Desses benfeitores Amigos Que tenhamos Uma boa semana Muita paz A todos Possamos refletir Sobre Tudo que Conversamos aqui Possamos estar Abertos A esse processo De auto aceitação De compreender Que precisamos Nos esforçar Confiar em Jesus Não faltará ajuda Para que a gente Se transforme Em pessoas melhores Esse é o grande Objetivo Da nossa encarnação Muita paz A todos Muita paz A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Momentos Com Joana De Ângeles Um encontro Com as lições Da espiritualidade Produção E apresentação Maria de Fátima Miranda Vamos lá H E aí